Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou aqui somente só, vocês estão vendo aí uma arte meramente ilustrativa do nosso querido Alanis Tsitsung, porque ele está dando aula nesse momento, ele está mega empolgado, queria estar aqui, mas ele não vai poder, então eu estou aqui, cara, para poder mostrar para vocês uma parada que foi revelada hoje no Mortal Kombat 11, galera, sim, nós teremos novos conteúdos do Mortal Kombat, e foi revelado um tease no Mortal Kombat 11 ali, o canal deles, entendeu? Mostrando que teremos uma continuação da história que foi finalizada ali, quando o Liu Kang venceu a crônica e tudo mais, ele ia resetar o tempo ali junto com o Raiden, que apareceu sem seus poderes, e agora, meu amigo, o negócio vai dar continuidade, caraca, velho, que coisa foda, muitos dos rumores que estavam circulando aí na internet eram reais, eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui para vocês verem, aí está a cara do nosso querido Liu Kang depois do final daquele modo história ali, Eu vou tocar esse tease aqui para a gente poder conferir junto, então vamos lá, cara, sem mais delongas, porque esse negócio parece que está muito foda, até comecei a ver aqui, vamos lá Nosso trabalho acabou, Liu Kang Então, juntos, vamos começar, beleza, isso é tudo, mesma coisa do que aconteceu, uai, que que é isso ali? Mano do céu, meu Deus do céu Caraca, velhos Shenzung Aqui no meio Esse daqui não dá para entender quem que é ainda pela forma dele Aqui Esse daqui, cara É, esse daqui não dá para entender muito bem quem que ele é de fato, não Teria que esperar chegar um pouco mais perto para a gente poder entender melhor quem que é, mas cara, Shenzung está de volta, velho Shenzung está de volta, meus amigos, eu e o Alan, a gente fez diversos vídeos, não tem tanto tempo assim Na verdade, foi quando ele finalizou a história do Mortal Kombat 11, né? Teorizando sobre esse Raiden ali, poder ser o Shenzung, alguma coisa do gênero, porque ele estava preso pela Krônica e tudo mais, ele foi libertado Isso a Stephanie, em um Kombatcast, ela comentou a respeito de que a Krônica, quando ela começou todo esse merge do tempo ali e tal, das realidades, para depois apagar tudo e recomeçar Ela tinha prendido o Shenzung, muito provavelmente, porque ele é um cara filha da mãe demais, entendeu? Que poderia atrapalhar os planos dela E agora, meus amigos, o Shangão, pelo jeito, está de volta Alguma coisa aconteceu, porque quando o Liu Kang está para resetar o tempo Ó, ele fala Shenzung ali, pá Vamos só voltar na frase do Shangão aqui, ó, peraí, quer ver? Ó, pare Liu Kang Antes que você condene a todos nós Ele fala Aí o Raiden sem poderes fala E o Shenzung, você vai poder fazer nada com o Shenzung não, filho, você está sem poderes, calma, relaxa, fica na sua aí Mas caraca, velho, o que o Liu Kang está fazendo aqui nesse tease que o Shenzung fala que vai condenar todos eles, velho? Tem alguma coisa, obviamente, relacionada a esse reverte do tempo Essa reconstrução do tempo que o Liu Kang está fazendo junto com o Raiden, entendeu? Alguma coisa relacionada a ele ter matado a Crónica também É o pensamento mais óbvio E manos do céu, cara, não acredito que eles vão continuar no modo história, mano Eu e o Alan, a gente tinha visto diversos rumores a respeito disso, entendeu? No Reddit e entre outras comunidades aí do Mortal Kombat Falando que eles poderiam continuar essa nova história Que eles podiam, de fato, fazer isso Então realmente está acontecendo, cara Vamos ter um novo modo história aí, meus amigos Eu e o Alan, a gente vai gravar vídeos aqui Provavelmente vai sair mais um hoje Além desse aqui mostrando esse tease, entendeu? A gente já começando a teorizar A gente vai prestar um pouco mais de atenção nesse tease aqui Tentar pegar um pouco mais de detalhe Caso tenha alguma coisa pra gente poder falar Então esperem, meus amigos Só esperem Porque teremos aí a revelação disso tudo amanhã Dia 6 do 5 Então a gente está lançando esse vídeo aqui Pra poder mostrar esse tease pra vocês A gente deve fazer mais um vídeo Provavelmente poder sair hoje Pra poder teorizar a respeito do que vai vir aí E podem esperar muitos vídeos de Mortal Kombat 11 aqui no canal Sobre o que eles revelarem desse modo história novo Que eles vão implementar pro Mortal Kombat 11 Entre outras coisas Sabe-se lá que eles vão revelar, cara Não sei se vai ter mais coisas Vai ser só esse daqui Provavelmente eles enfiam o Kombat Pack 2 aí no meio Então, bicho Preparem-se pra uma overdose de conteúdo de Mortal Kombat 11 A gente vai cobrir tudo o que vocês imaginarem Não só dessa revelação que eles vão fazer amanhã Mas com teorias também em cima disso E a gente conta muito também com a participação de vocês E poder opinar sobre esses conteúdos E o que vem a seguir, beleza, meus amigos? Então nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Esse tease do modo história do Mortal Kombat 11 Eu estou deveras empolgado, entendeu? Shenzung realmente apareceu ali no final Como a gente imaginou que poderia acontecer no Mortal Kombat 12 Agora a gente passa a palavra para você Que aliado espectador que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham que vai acontecer ali? Por que o Liu Kang vai condenar todos eles Ao fazer esse reset do tempo que ele tava fazendo Ou reconstruir a história? Coloque aqui embaixo que eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês E não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou você dos molhados Com o pin esquerda e direita De canal de vocês Até mais E fomos sem o Alanios Em breve Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho